Olá, você que acompanha as transmissões aqui através das plataformas JVC, jornalista Valdecir Chagas. A partir deste momento, falamos ao vivo novamente de Brasília, aqui diretamente do acampamento, em frente ao quartel general do exército. Neste exato momento estamos pra fora da Praça dos Cristais, na região propriamente dita dos acampamentos. Mostrar as imagens aqui pra você. Nós acabamos de retornar de uma outra região que fica logo ali aos fundos. Aqui a situação é dos entornos aqui da Praça dos Cristais, onde era tudo grama, devido ao grande movimento de veículos e também, obviamente, as fortes chuvas que caíram nos últimos dias por aqui. Então, a situação é essa. Mostrar pra vocês aqui, aqui do meu lado, aqui não, onde eu tô mostrando agora, é a tenda dos nossos irmãos de Juara. Essa região está toda povoada por patriotas do Mato Grosso. Vou levantar aqui um pouquinho a minha câmera, pra que você possa entender a quantidade de veículos e quando na... quando na abertura da live tá dizendo que milhares de pessoas continuam acampadas por aqui, não existe nenhum exagero, meu amigo. Realmente, o entorno da praça, a praça obviamente que tá lotada, o entorno continua totalmente lotado também, devido ao fato de que a praça ficou pequena pra isso. Aqui, nessa localização, estão os irmãos de Castanheira, no Mato Grosso. Muitas, muitas pessoas realmente continuam acampadas por aqui e a cada momento chegando mais. Como tá escrito aí no... na introdução, no título da live, previsão de muitas outras pessoas estarem vindo pra cá, já que amanhã é sábado, de tantas partes do Brasil e também, obviamente, aqui da Grande Brasília, em torno, cidades satélites, deverão estar todos aqui aproveitando o final de semana pra fazer, participar desse protesto, desse manifesto em favor da liberdade no Brasil. Por aqui, mostrando a tenda dos nossos irmãos de Itapurá, cidade vizinha de Lucas do Rio Verde. Itapurá. Estão aqui os nossos irmãos acampados por aqui. Com licença, boa tarde. Tudo certo por aqui? Itapurá, Mato Grosso. Que maravilha. É, estou ao vivo aqui na página do jornalista Valdeci Chagas, Lucas do Rio Verde. Opa! Estão esperando, chegou a informação de que tá chegando um ou dois ônibus amanhã de Itapurá. Procede isso? Procede, estavam pra sair de lá, se tudo der certinho, conforme a programação, vai sair de lá. Parte hoje e amanhã tá aqui. Isso. Maravilha. Isso. E a sua? Máximo na madrugada, depois da manhã, estão aí. Pelas previsões que nós buscamos por aqui, o fim de semana deve lotar de novo. Com certeza. Aqui em frente ao quartel do exército. Com certeza. Eu tenho certeza que vai dar muita gente, vai dar, tô pra falar quase igual dia quinze. E o senhor tá aqui desde quando? Eu tô aqui desde, tem dezesseis dias hoje. Dezesseis dias. Dezesseis dias. Otimista, que a vitória é nossa. É nossa, com certeza. Com certeza. Tamo junto. Tudo certo, guerreiro? Tamo junto. De Itapurá pra Brasília e o mundo. São José do Rio Claro. São José do Rio Claro. Cidade vizinha também. Está aqui pra ficar até o final. Até o final. Maravilha, tamo juntão. Ótimo. Vamos seguir aqui mostrando as imagens, então, no pátio aqui, na região dos estacionamentos e também, obviamente, onde as pessoas estão acampadas. Conversamos ali com os irmãos de Itapurá, Itapurá e São José do Rio Claro. Estados próximos aí a Lucas do Ouro Verde. Opa, nosso irmão de Itapurá por aqui. Tudo certo, ao vivo, na página aqui do Valdecir Chagas, falando pro Mato Grosso, pro Brasil e pro planeta. Otimista com a vitória do povo brasileiro por aqui? Com certeza, e ela não vai demorar muito pra chegar, pode acreditar. Você que não veio, vai fazer falta e não vai fazer parte da história. Tá feito o convite, né? Tá feito o convite. O espaço é grande, pode adivinhar que vai ser recebido de coração. Maravilha, tamo junto. Tá aí as palavras do guerreiro, então, o chamamento, o chamamento pra essa empreitada, que é, é de todo o Brasil. Vou tentar, vou tentar circular por aqui. Hoje deu apenas uma pequena garoa aqui em Brasília. Então, repare que, repare que o chão aqui está dando condições de a gente caminhar por aqui. O pátio aqui é enorme, gente. É muito grande, tá? Daqui a pouquinho estaremos indo lá pra, pra região onde são feitas ali, onde são escritas, é, ouvidas algumas falas. Frases como essa, ou como essa, é muito comum encontrarmos por aqui. Todo poder é mano do povo e, enfim. Essa região onde tá aquelas árvores já é na Praça dos Cristais. Ali adiante está o grande prédio do nosso glorioso exército brasileiro. Como você pode perceber, céu entre nuvens, o que denota que daqui a pouco deverá cair água novamente, aqui na capital do Brasil, a nossa querida Brasília, Distrito Federal. Vou tentar acelerar o passo aqui, pra mostrar pra vocês. Mostrando aqui os fundos, muitas tendas, muitas barracas. Logo ali à frente nós temos a tenda dos nossos irmãos de Campo Novo do Paricis, onde estão acapados, além de brancos também, os nossos irmãos indígenas. E ali eles formaram um grande aglomerado de tendas, são doze tendas de dez por dez cada uma, pra poder abrigar toda, toda a população vinda de Campo Novo do Paricis, cidade do Mato Grosso também. Mato Grosso, sem dúvida, está aí. Hoje, podemos falar que é o estado mais bem representado em pessoas. Isso nos dá orgulho, porque o povo Mato Grosso realmente tem abraçado essa causa, tem chamado essa responsabilidade. Acompanhe comigo, realmente, toda a região aqui, lotada. Obviamente que ainda tem espaço, né? Porque aqui é enorme, muito grande. Vou virar a imagem aqui. aqui é a tenda dos irmãos de São Félix do Xingu, Pará. Verás que o filho teu não foge à luta. Por ali algumas pessoas, pouca gente, obviamente, porque nesses horários, nesse horário, é o horário do discurso, tá no palco, então as pessoas estão em poucas no acampamento. Aqui os amigos de Mato Grosso do Sul, Amambai, Mato Grosso do Sul, trazendo ali a sua bandeira. Juntamente com a bandeira do Brasil. Mais uma tenda por aqui sendo montada. E a gente, a cada instante, a gente percebe que mais pessoas chegam por aqui na capital federal. Amambai, Mato Grosso do Sul, por ali. De vez em quando, alguns ônibus, como este. Lá adiante, mais um ônibus. E a movimentação continua muito grande, nesta sexta-feira, aqui em Brasília. Prometendo, como eu falei no início da live, prometendo, prometendo muita movimentação para amanhã, sábado e domingo também. Obviamente que isso aqui deve estar tomado de patriotas, vindos dos quatro cantos do Brasil para reforçar o exército de soldados brasileiros que já estão aqui na capital federal. E nós estaremos recebendo muito mais gente. Aliás, eu recebi hoje, Lucas do Uruverde, a notícia de que está vindo muitas pessoas juntamente com uma nova delegação de Sorriso, nossa cidade vizinha, que lotaram ali um ônibus e deverão estar chegando por aqui, para o Brasília. Amanhã, amanhã à tarde, amanhã no começo da tarde, já que saíram de lá, de Lucas do Uruverde, agora há pouco. Um abraço aos nossos irmãos de Lucas do Uruverde, nós nos congratulamos com tudo o que está acontecendo no Mato Grosso, um ato arbitrário, agora há pouco, pela manhã, um irmão do Mato Grosso ali, o motorista Anderson Boyarsky, ele acabou fazendo uso da palavra e ele acabou nos relatando e nós soubemos de outras fontes também que o nosso governador Mauro Mendes tem sido muito arbitrário com relação aos mandatos, foi publicado hoje, inclusive, que ele estaria disposto a usar as forças. Ali, o outro ângulo da rua, para você ver a quantidade de veículos estacionados aqui, onde a gente já está entrando para a região da Praça dos Cristais. como falava Mauro Mendes, tem sido, tem demonstrado todo o seu lado esquerdista quando fala que poderá usar as forças, as forças de segurança do Estado do Mato Grosso para retirar os acampados que estão fazendo manifesto em frente ao quartel-general do Exército do Mato Grosso. Ali na nossa querida capital, Cuiabá, é brincadeira, hein? Mas tudo bem, faz parte, né? manda quem pode, obedece quem precisa, na hora certa, obviamente, que cada um colhe os frutos daquilo que plantar. Aqui a gigantesca bandeira do Brasil, trazida pelos nossos irmãos lá do Mato Grosso. E logo ali adiante, eu já mostro, então, a tenda dos nossos, o nosso local, nosso refúgio, onde a gente toma café, almoça, janta. primeiro vou mostrar aqui essa região. Totalmente tomada por acampamentos. Aí a nossa tenda, os irmãos do Mato Grosso. Tudo certo, carinhos? Pegando aqui o lanche, dando aquele grau, daqui a pouco preparando a comida. Aqui estão os nossos irmãos de Sorriso, vizinhando conosco a exemplo de como é feito lá no Mato Grosso, são nossos vizinhos e por aqui também. Mostrando aqui a nossa cozinha. Hoje chegou um freezer abastecido aqui com uma mistura. Ali uma uma prateleira que foi improvisada com os mantimentos de cozinha. Aqui a água. Alguns patriotas ali dando uma descansada. Aproveitar e pegar aqui uma água para nós lubrificarmos aqui o nosso o nosso gogó. Vamos lá. Carinhos, tudo certo por aqui? Certíssimo. Maravilha. Vamos seguindo então. Aí os irmãos de Sorriso. Tudo certo, senhores? Tudo certo. Ao vivo aqui na página do jornalista Valtinho Chagas. Está chegando mais gente amanhã de Sorriso, né? E nesse ônibus está vindo, se não me engano seis ou sete. Lucas e Mutu também. Maravilha. Crente na vitória. Tamo junto. E a chuva está vindo de novo. Todo dia. É uma benção. Todo dia vai vir. Até o final. Até o final pelas famílias. Até a vitória. Até a vitória. Maravilha. Tamo junto. Gente, como eu falava o tempo prometendo chuva pronto. Começa a chover aqui. a gente vai apurar o passo para ver se a gente chega até ali na região onde as pessoas estão concentradas. Porém, obviamente com a chuva pode ser que alguns recuem. Mas nós vamos apurar o passo aqui. Aqui já vai dar. Aqui em Brasília já vai ser agora dezessete horas. Horário de Brasília. Percebe-se ali já uma grande movimentação. Vou puxar o zoom aqui da imagem. uma grande movimentação de pessoas naquela região onde fica logo após aquelas barracas e antes ali do quartel do exército já estão ali nessa região ali fica o palco do som. E obviamente que nós temos que ter o cuidado aí com o nosso equipamento. Então a gente vai aguardar aqui um pouco para ver se dá uma normalizada nessa situação. Aqui o São Pedro abrindo as torneiras novamente e o nosso trabalho de certa forma ser dificultado. Mas na medida do possível obviamente que a gente vai fazendo aquilo que for possível para mostrar as imagens reais para você que nos acompanha Mato Grosso, Brasil em todos os quatro cães do planeta através das plataformas YouTube, Facebook todas as plataformas aqui do jornalista Valdecir Chagas. Vamos fazer o possível aqui para daqui a pouco retomarmos o nosso trabalho. Estamos agora dentro de uma tenda aqui nessa região onde é a passarela. É uma grande tenda. As pessoas elas circulam por aqui e logo ali dentro da mesma tenda então vou mostrar para vocês as barracas onde as pessoas dormem onde elas repousam. Boa tarde guerreiro tudo certo? Falando aqui ao vivo na live do jornalista Valdecir Chagas Lucas do Rio Verde Mato Grosso mostrando esta grande esse grande movimento democrático que o senhor vem de onde? Eu não tenho de Pará Pará, qual cidade? Tailândia Tailândia Tailândia, Pará Tailândia, Maranhão Ah, verdade e o senhor está desde que dia aqui? Já tem 15 dias 15 dias pretende ficar mais um tempo? Nós vamos ficar temos que temos que ir a luta não podemos entregar nosso país para a comunidade até que tudo se resolva até que tudo se resolva apesar da chuva do frio e do sol não tem problema pode cair água cai com o sol aí estão recando mas nós estamos aí na vida maravilha obrigado pelas palavras estamos juntos valeu você ouviu aí as palavras de um irmão paraense que está aqui na peleia também que está aqui nessa guerra sem sangue por aqui mais algumas pessoas muito boa tarde senhores tudo certo? estou falando ao vivo na live do jornalista a volta do Silvio Chagas direto do Mato Grosso o senhor é de onde? do Rio Grande do Sul opa qual cidade? São Borja São Borja? lá na fronteira com a Argentina está há alguns dias por aqui já? há uns anos já não, mas aqui em Brasília? aqui em Brasília está um mês ah, está certo pretende ficar por tempo determinado no momento até ver uma solução aí para o nosso problema até que tudo se resolva até que até que eu consiga voltar para casa com a bandeirinha na mão assim levando o grito da vitória tanto graças a Deus maravilha estamos juntos ótimo a senhora também é do Rio Grande do Sul? não eu sou do Pernambuco Pernambuco? olha que maravilha e está aqui alguns dias já estou acompanhando acompanhando ficando até que até que Bolsonaro assuma o Covid maravilha maravilha essas palavras meus amigos é o que mais a gente ouve palavras de ordem eu não vou embora eu fico até o final a chuva continua caindo mas nós vamos fazer o possível aqui para chegarmos tudo certo seu Dalmolim? tudo certo também não vou maravilha está aí seu Dalmolim de Luca Duro Verde também não vou não vai embora pode chover pode fazer sol a palavra de ordem é essa vamos fazer o possível para chegar até ali próximo a tenda onde estão nossos irmãos do Pará outra tenda com alguns paraenses para nós tentar pegarmos algumas falas vamos aos poucos fazer o possível vou mostrar para vocês aqui a visão do lago uma visão realmente muito bonita do lago onde tem muitos peixes inclusive fica aqui exatamente no centro da Praça dos Cristais por aqui chegando passando por aqui William Abeg está molhado suba William demais mas é melhor tomar chuva agora do que nós se lascar no que vem né tá certo ano que vem dos próximos anos toda a vida eu estava lá no palco central positivo tem muita gente lá não nossa senhora do jeito que começa a chover o pessoal só joga a capa e continua ninguém vai frouxar não tá então buscam a capa e vamos para lá bora maravilha esse aí é o guerreiro de Luca Duro Verde William Abeg o Tipurico Júnior dando uma palavra conosco aqui nós vamos vamos tentar chegar até ali na perna do Pará vamos ver se a chuva nos permite cobrir nosso equipamento aqui e vamos tentar chegar até ali pegar um uma palavra tentar dar cobertura falar tentar entender o que que os nossos irmãos paraenses estão pensando enfim qual é a opinião deles com relação ao nosso movimento aqui em Brasília nessa tarde de sexta-feira ali algumas pessoas que já fugiram fugiram da chuva vou mostrar as imagens para vocês a bandeira do estado do Pará ali a Chiada juntamente com a bandeira do Brasil ali as pessoas preparando o alimento charqueando a carne preparando a fim de que a mesma não estraga algumas tendas tem ali não tem a mesma facilidade de repente para poder armazenar os alimentos então para não ter que estar indo no mercado todo o tempo acabam ali charqueando a carne deixando ela seca para que ela não pereça para que possa ter no dia a dia aí a mistura para o alimento então eles estão ali fazendo o processo de charquear a carne as pessoas estão aqui bem acomodadas aguardando obviamente a estiada da chuva para retornarem lá para o movimento nós vamos circular por aqui apesar apesar da chuva pesada vamos tentar tirar aqui uma palavra muito boa tarde senhor tudo bem cacique raimundo pode dar uma palavrinha aqui para live do jornalista volta de chile chagas lucas do rio verde mato grosso o senhor vem de qual cidade graza o maranhão é tem previsão de outros guerreiros virem para cá do estado do maranhão também como é que está essa parte mais gente está vindo lá e aí e o senhor é otimista com a nossa vitória isso a vitória é nossa isso com certeza não podemos não precisamos ter dúvida disso a vitória é nossa ok parabéns pelo empenho dos irmãos indígenas juntamente conosco do Mato Grosso qual cidade do Mato Grosso município de Barra do Gás divisa de Goiás certo Mato Grosso do povo do Cerrado é viemos aqui para participar desse movimento essa manifestação que é a defesa da nossa da nossa liberdade e o amor com a paz é isso o senhor é da tribo Chavante eu sou da tribo Chavante é do povo que fala é algo eu que sabe Chavante otimista também com a vitória do povo brasileiro otimista 100% positivo ok muito obrigado gente ali os irmãos de algumas etnias indígenas dando ali a sua participação contribuindo com a nossa live vamos tentar passar por aqui e a chuva realmente dificultando a nossa vida o nosso trabalho mas na medida do possível a gente vai tentando fazer o melhor e vamos vamos ver se a gente consegue chegar até até na parte aqui com outras pessoas com outras pessoas que também estão acampadas e estão fugindo aqui da chuva mostrando as imagens para você logo ali adiante está a tenda dos nossos irmãos do Maranhão Balsas estão com um bom estoque de mantimento refrigerante e água isso dá a entender que você deve ficar por tempo indeterminado aqui até o final queremos levar a vitória até que tudo se resolva até que tudo se resolva maravilha é isso obrigado pela participação na nossa live já 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 vamos vamos passar aqui as informações do nosso canal onde está tudo onde vai estar compartilhado mas primeiro vamos encerrar que o nosso trabalho devido a forte chuva não vai dar para a gente ir até lá ao palco principal eu prometo a você que me acompanha que mais tarde eu faça uma nova live à noite enfim quando o tempo permitir que eu vou até lá vou botar minha capa de chuva vou seguir até lá obviamente que não dá para ir fazendo a cobertura porque senão a gente mora no nosso equipamento mas se a internet permitir a gente volta mais tarde com mais imagens com mais notícias para vocês o nosso muito obrigado a você que está comigo por favor compartilhe ao máximo a nossa live a fim de que o Brasil e o mundo saiba em tempo real o que está acontecendo aqui na capital federal e que daqui os patriotas não não vão arredar o pé forte abraço tamo junto tchau tchau